Fala pessoal, siga aqui trazendo nesse vídeo 10 coisas que a maioria dos jogadores de Monster Hunter World odeiam, tá? Começando aqui com a número 10, investigações. Eu sei, eu sei, elas são as melhores fontes para itens e basicamente é o que vamos fazer no endgame. Mas vamos concordar que investigações de Chifrotauro, Vespói, de Grandjagras não é algo que você quer ficar pegando ao caçar um puxá-la da hora na floresta ancestral, certo? É muito chato ter que ficar deletando essas investigações toda vez que voltamos de uma caçada e por isso ela é o número 10 da nossa lista. A número 9, sabe quando você vai fazer aquele set bacana e falta um item de monstro para fazer aquele cinto que você precisa ou aquele pedriacho do herói para opar a arma? O que acontece? Isso mesmo, o item não vem. Não importa quantas vezes você caça, é mais fácil aquele seu amigo que está na quest jogando com você pegar de 2 a 3 itens desse antes de você e sabe por quê? Porque ele não precisa do item, isso realmente é bem frustrante. E número 8, diálogo sem necessidade alguma. Essa é para quem já pegou o ranking 100 ou quem fez todas as opcionais. Lembra que quando você fez a missão do ranking 100 ou a missão das opcionais, todo mundo queria falar com você? E depois você descobre que é só para dar os parabéns? Até aquele NPC que fica carregando caixas para lá e para cá quer falar com você. Você nunca falou com ele, nem sabia que ele existia, mas mesmo assim ele quer falar com você e tipo, para nada. Só para te dar os parabéns e a mesmo diálogo com quase todos os NPCs da cidade. Depois você fecha todas as outras quests opcionais, pega de novo essa missão e o que acontece? Todo mundo quer falar com você de novo, ou seja, essas duas missões são bem chatinhas aí, o pessoal realmente não gosta disso. Sétimo lugar, essa é para quem joga com SOS. Você posta uma missão, chama o SOS e daí entra um cara para te ajudar. Você pensa, ô bacana, o cara sabe jogar, vai me ajudar um pouco. Daí você morre, porque morrer acontece, né? Isso é normal no Monster Hunter. E daí o cara do nada sai da missão. Tipo, sério, uma morte e o cara simplesmente sai e deixa você lá com a dificuldade de multiplayer. Meu, muito desnecessário isso. Isso realmente deixa a gente chateado. Seis, vamos falar do Amigato, porque precisamos falar desse gato. Esse gato pode te ajudar muito nas missões, mas só quando ele quer. Sim, quando ele quer, pois tem momentos em que você está enfrentando um Devil Joe e um Bazel no mesmo mapa, tá aquela briga dos infernos e você precisa muito da ajuda dele e ele tá lá de boa, olhando para o nada, como se a luta fosse totalmente algo irrelevante para ele. Tipo, meu Amigato, acorda para a vida, cara, vem ajudar. Cinco, todo mundo tem um monstro que não gosta no game. Seja ele um Diablos Lazarento, o bendito do Bazel que joga as bombinhas e dá um rasante de cabeça e explode tudo e vai embora, ou até mesmo o pônei maldito do Kirin. Todo mundo tem um monstro que definitivamente detesta enfrentar e por isso ele entrou para a nossa listinha aqui. Em quarto lugar, os Dracolados. Acredito que todo mundo que está vendo esse vídeo já foi jogado no meio do nada pelo Dracolado, com vários mini-jagras em volta e não podendo usar o Fast Travel para o acampamento, para começar devidamente a missão. Cara, esses Dracolados são bêbados ou o quê? Não entendo, cara. Eles jogam a gente no meio do nada, tipo, randomicamente no meio do mapa, velho. É muito ruim isso. Em terceiro lugar, essa vai mais para nós brasileiros. Sim, eu estou falando dos erros de conexão. Você tá lá, tranquilo, jogando com seus amigos, e perto de matar um monstro, você cai da party, cai do esquadrão, cai da sessão e do nada se encontra enfrentando um Devil Joe aguerrido com a dificuldade de multiplayer sozinho. Tem como não odiar isso? Em segundo lugar, armas pesadas. Isso mesmo, eu tô falando com você, caçador de GS e Hammer. Você que fica jogando os amiguinhos pra cima com a sua arma. Não é nada legal quando você tá lá, batendo de boa, dando seu combo de espada e escudo, ou seu combo de dual, e do nada, bum, você é arremessado 35 metros de altura por um hit de Hammer. Tá, primeiro hit é engraçado, no segundo é legal, mas no terceiro já começa a ficar chato, quatro, cinco vezes, não. Não, não dá, sério, tipo, já deu. Não, não faça isso, amiguinho, é muito chato. Em primeiro lugar, eu queria colocar uma coisa aqui que basicamente define o ódio de pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço que jogam Monster Hunter, que é gajalaca. Sério, esse bicho é muito chato. Os caras da Capcom com certeza viraram para o criador de monstros e eles falaram Pô, cara, que tal criar um monstro só pra encher o saco dos caçadores? Deixar eles pé da vida. Daí nasceu o gajalaca. O bicho, ele te paralisa, te põe pra dormir, te envenena, joga a bomba na tua cabeça, samba em cima de você, te bate quando você vai pegar os itens, ou seja, ele não porre. E o pior de tudo é que ele morre com um, dois hits, ou seja, ele é um monstro totalmente sem propósito. A única proposta da existência dele é causar o caos e a desordem na vida de um caçador, cara, não tem como gostar do gajalaca. Ele é um bicho muito, muito chato. Bom, pessoal, então é isso. Esse é um vídeo mais pra descontrair. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma coisa que vocês também odeiam no game e eu não falei na lista, deixem nos comentários que eu sempre leio todos e respondo assim que eu os leio, tá? E se puderem deixar um like ajuda bastante o canal. Se não for inscrito, se inscreva para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu e até mais!